Música No castelo a princesa sou eu Nesse mundo de imaginação Cinderela sonhando acordada com seu guardião Meu sino, meu coração Com você quero sempre fingir Que você pode vir e falar E até me ouvir Nosso dia é pequeno demais Tanta coisa nem dá pra fazer Pouca gente no mundo é feliz Começou com você Urso, meu amigo, peludo, peludo Seu charme é você, se também barrigudo Desculpe nas brigas, eu sempre te faço De gato e sapato Urso, meu amigo, peludo, peludo Amigo do peito, pra nós vale tudo Acorda que o sol acabou de chegar Pra gente brincar Meu sino, meu coração É tão bom ir dormir com você Você conta histórias malucas Pra me adormecer O castelo a princesa sou eu Nesse mundo de imaginação Cinderela sonhando acordada com seu guardião Meu sino, meu coração Meu sino, meu coração Com você quero sempre fingir Que você pode vir e falar E até me ouvir Nosso dia é pequeno demais Tanta coisa nem dá pra fazer Pouca gente no mundo é feliz Começou com você Urso, meu amigo, peludo, peludo Seu charme é você, se também barrigudo Desculpe nas brigas Desculpe nas brigas, eu sempre te faço De gato e sapato Urso, meu amigo, peludo, peludo Amigo do peito, pra nós vale tudo Acorda que o sol acabou de chegar Pra gente brincar Urso, meu amigo, peludo, peludo Seu charme é você, se também barrigudo Seu charme é você, se também barrigudo Desculpe nas brigas, eu sempre te faço De gato e sapato Urso, meu amigo, peludo, peludo Amigo do peito, pra nós vale tudo Acorda que o sol acabou de chegar Pra gente brincar Amigo do peito, pra nós vale tudo Amigo do peito, pra nós vale tudo